Hi, eu sou a Lelê, bem-vindos ao meu canal e bem-vindos ao vlogão da Lelê. E hoje comecei, mais um dia depois que eu trabalhei, dormi, aí eu acordei. Ai que... acho que tem um pernilongo, mãe. Tem mesmo. Ai, então um pernilongo, gente, esse calor tá de matar. E os pernilongos também. E meu ar-condicionado tá ligando. Aí ontem veio um... você vai conseguir matar, mãe? Nossa, é pequenininho. É bem rápido, né? Ontem veio uma pessoa pra olhar o ar-condicionado e ele falou que é o quê? Uma peça? Ele falou o nome da peça, eu já esqueci, mas que deve ter entortado um pouco. E aí ele fica fazendo esse barulho. Aí ele falou, ele não pode tirar nada da parede, ele só ia arrumar porque ele é do Porto Seguro, né? Aí ele poderia só olhar assim, com o ar-condicionado na parede. Aí ele falou isso. Aí ele limpou tudo e tá agora assim, funcionando, mas fazendo um pouquinho de barulho. Tá um pouquinho melhor, mãe, o barulho. E é isso, gente. Eu pedi o quê? Um açaí. Porque tá muito quente, gente. A gente merece um açaí. Nossa vida agora é por açaí. Ai, meu Deus. Mas antes, se vocês gostam de vlogões assim, já deixa o like. Não se esqueça de se inscrever no canal, tem vídeo toda quarta e domingo. E me siga lá no Insta, agora sim. Minha mãe falou que já tá bem derretido. Nossa, eu tô cuidando de um camudo, né? Claro, eu não tô comendo, não. Nossa, mãe. Tá mesmo. Esse açaí que eu pego é de 500. É bem grande. E ele é muito gostoso. Tanto os complementos que a gente coloca é muito bom, né? Porque o morango é morango. Porque eu já peguei lugares que não colocam morango. Coloca geleia de morango. Gente, eu fiquei com uma raiva porque tava escrito morango. Aí eu coloquei, aí chegou geleia de morango, gente. Eu não gostei. E é muito gostoso os complementos. Nossa, tá bem derretido mesmo. E talvez era bom eu colocar um pouco no freezer, né? Ó, tá bem derretido. E esse aqui, ele sai por... Menos de 20 reais cada um. Porque eu paguei 38. E é muito gostoso. E sem contar que é de 500, né? Porque geralmente esse valor é de 300 ml. Então eu acho que vale super a pena. Só que tá bem derretido. Olha isso aqui. E eu gosto de açaí, aqueles bem consistentes, sabe? Tipo, já bem, bem... Geladinho. Ainda mais nesse calor, né, mãe? Bem congelado, quero dizer, né? Mas embaixo tá mais bonito, né? É em cima, né, que derrete, né? Ah, é verdade, ó. Aqui já pegou uma consistência, ó. Gente... Ai, eu tô com essa mania de fazer tudo no celular. Tudo eu tenho que estar assistindo algum vídeo no TikTok. Assim, e eu fui pegar água, né? Porque minha mãe lavou uma garrafinha pra mim. Que tava guardada, só que tava meio suja. Aí minha mãe falou que ia deixar na candida pra ficar mais limpinha. E eu fui fazer assistindo o vídeo do TikTok. E eu derramei a água. Olha a bagunça, encheu e eu não vi. E tava apagada a luz. Aí eu enchi assim e eu não vi. Olha a bagunça. Olha, eu tô no chão. Tá de parabéns. E aqui eu vou ter que tirar um pouco. Olha aqui. E essa garrafa aqui, ele tem o canudo. Por isso que eu queria usar essa. E ela é da Hello Kitty, gente. Olha que coisinha mais fofa. Resolvi que vou editar um vídeo. E eu quero também gravar um estúdio comigo. Porque eu vou começar a estudar. Gente, eu parei. Desde aquele dia eu não estudei mais. Ai, não tem nem cara. Não tem nem vergonha, né? Pra falar isso. E aí eu vim aqui. Mas eu vou editar primeiro o vídeo que eu gravei. Pra deixar sempre com os dois vídeos a mais. Assim, tipo, já editado. Pra não faltar. Então já tem vídeo pra essa quarta. E domingo. Aí eu vou editar pra outra quarta. Já pra ficar certinho. E não faltar vídeo mais pra vocês. Aí agora eu tava pensando também em umas ideias de vídeo. Enquanto tá baixando aqui. Enquanto tá baixando o vídeo, né? Porque eu coloco no iCloud. Aí eu tava arrumando aqui. Ó. Aí eu tenho... Eu comprei esse estilete por influência da internet. E eu nunca usei. Ai, meu Deus. Ô. Quase falei, meu Deus. Ó. Muito fofinho. Mas ele não para. Ele fica assim, ó. Nunca usei. Aí eu arrumei minhas canetas. Que eu tenho. Comprei. Amo essas canetas aqui, ó. Acho que esse é marca texto. Mas eu comprei as canetas também, ó. Esse aqui acho que é caneta. Zero quatro. Amo. Acho elas lindas. Até anotei aqui. Aí eu achei essa bala de coca. E tô arrumando aqui. Eu tenho uns band-aides. Eu tenho... Ih. Caiu. Por que que eu não fiz mais vídeos estudando? Vamos lá. Porque eu não estudei. Cada vez que eu... Ai, tem uma borboleta. Cada vez que eu... É... Pensava em alguma coisa pra estudar. Eu meio que, tipo, mudava no outro dia. Tá? Menina do... Do... A biomédica, né? Que tá... É foguista, né? Só que como ela tá cobrindo o bioquímico. Que... Que é o efetivo, né? Ela tava lá. Ela até comentou. Que cada dia eu tô com uma ideia. Um dia eu quero ser fono. Aí outro dia eu quero ser terapeuta ocupacional. Outro dia eu quero ser psicóloga. E aí vai indo, né, gente? Eu sou cada dia uma coisa. Falei que eu sou barba de profissões. Eu posso ser o que eu quiser. E aí eu pensei, não. Fiz biomedicina, né? Sei que não tem muita vaga. Mas assim, se eu não focar, nunca vou conseguir. Não é mesmo? Aí eu pensei. Já teve uma prova depois que eu entrei lá no laboratório que eu tô atualmente. Não fui a melhor. Tanto que eu não consegui a vaga. Mas também eu acho que eu tava menos de três meses lá. Acho que eu tava três meses lá. E aí eles deixaram eu fazer a prova. E geralmente eles deixam eu fazer a prova depois do sexto mês. Tipo, trabalhando lá. Então não fui a melhor. Mas foi uma ótima experiência pra mim ver como que é a prova de lá. Lá tem prova teórica. Quando abre uma vaga pra biomédico, né? Tem uma prova teórica. E a prova prática. A prova teórica abrange tudo. Tipo, imunologia, hematologia, bioquímica, parasitologia. Pega tudo um pouco. E eu não fui a melhor, né? Na teórica. Acho que eles falaram que eu acertei 70% da prova. Tinha que ser mais de 70%. Eles não falam, tipo, exato. Tipo, 75%. Não. Eles de 70 a 80% vão falar que é 70%. Atingiu 80% eles falam que é 80% que você acertou da prova. Aí eles falaram pra mim que foi 70%. Aí depois eu fiz a prova prática. Consegui fazer hematologia porque é a matéria que eu gosto, né? É hemato. Tirei mais de 80%. 80%, né? Eles falaram 80%. Urina eu não consegui focar porque era diferente do outro laboratório que eu fazia. Eles focam na lâmina. É diferente. E aí eu acho que eu acertei 50%. E aí tinha grã, né? Que é o grã positivo, negativo. Se é cocos, se é diplococos, se é estafilococos e... E aí tinha... Também acho que eu acertei 70%. Não fui tão bem. E lógico, quem passou foi acima de 80%, 90% que passou. Então, eu tenho que estar preparada pra quando sair alguém, abrir outra prova, né? Porque quanto melhor você for, é mais chance de você entrar. Porque geralmente é uma prova, uma vaga. Então, né? Tem que estar melhor que outras pessoas pra passar. Aí eu pensei, eu vou começar a estudar agora? Porque se alguém quiser sair daqui um tempo, aí eu já tô preparada. Porque quando eu fico sabendo que alguém vai sair, é tipo, saiu, outro mês já é a prova. Então, tipo, um mês é pouco, né? Tem que ir estudando. Então, aí eu pensei bem, eu vou estudar pra melhorar um pouco lá onde eu estou trabalhando. Porque daí aumenta o meu salário também. E trabalharia na minha área, né? Tipo assim, que é biomedicina. Então, aí eu peguei esse foco agora pra estudar. E aí quando eu começar a estudar, que vai ser tipo hoje, mas eu vou fazer em outro vídeo, que é estudando. Eu vou estudar com o meu caderno inteligente, gente. Que eu ainda não estrei, porque eu queria decidir o que eu ia fazer. Porque eu não queria começar, por exemplo, aula de fono. Aí depois eu mudo pra terapia ocupacional e depois, né? Ah, e assistente social. Eu queria ser assistente social. Aí depois eu vi na grade curricular que tem sociologia. E eu não sou boa em sociologia. Eu ia bem em filosofia, mas sociologia eu não ia bem. Nossa, sociologia eu ficava na rapa toda vez. Tipo assim, era sete pra passar, eu tirava sete. Porque eu falava com a minha mãe, se eu pegar algum exame é de sociologia. Então eu falei, não, assistente social não. Pra que que eu vou sofrer tudo de novo? Não, isso aí foi só no colegial e só. Aí ó, tá tudo certinho. Não escrevi nada, porque eu vou começar a estudar agora. Ele tá branquinho e eu vou fazer o vídeo estudando no meu caderno inteligente novinho. Até comprei ó, essa lapiseira. Eu vou escrever de lapiseira porque eu tenho toque, gente. Por isso que eu até, até... Eu digo toque assim, de não gostar. Eu até tenho meu tablet, porque eu posso apagar a qualquer momento e escrever de novo. Eu sou uma pessoa que escreve, não gostei, gosto de apagar e escrever de novo. Eu não consigo deixar uma coisa que eu não gostei. Igual, eu peguei esse caderno aqui pra escrever ideias de vídeo. Ó, foi lá da Daiso. Aí eu comecei com ideias de vídeo. Ó, bate-papo sincerão. Por que que eu escolhi essa profissão? O que que eu achei pontos bons e pontos ruins? Então, assim, pra quem tá querendo biomedicina, eu que trabalho em um hospital, um lugar que, né... Não sou biomédica, eu sou técnica, mas conheço biomédicos e conheço gente que também fez biomedicina, que tá trabalhando como técnico. O que que é a frustração do... De ter feito biomedicina? Quais são os pontos legais? Tipo assim, essa parte, sabe? Aí eu queria fazer esse vídeo pra falar o meu ponto de vista. Lógico, vai ter pessoas que vão falar, não, não é tudo isso que você tá falando, né... Fácil arrumar emprego. Mas aí é de cada um, né, gente? Eu não acho fácil, né... Aí, então, eu arrumei meu... Eu tinha até tirado essas canetas, porque eu não tava usando, né... Aí eu já coloquei de volta, porque eu vou voltar a estudar. Aí eu coloquei de volta. Tô arrumando aqui as gavetas. Do que que eu vou precisar, o que que é só a bagunça. E vou editar o vídeo primeiro. Aí depois que eu editar, eu vou fazer um vídeo estudando. E eu tava precisando, sabe do quê? Uma luminária. Eu acho muito escuro. Muito escuro essa luz aqui pra estudar. Eu gosto de um foco. Aí eu vou ver se eu compro uma luminária. Mas não esse mês, porque o cartão já tava no limite. Tem que ser no próximo mês. E eu tava aqui fuçando, assim, né, na arrumação. Ah! Olha os adesivinhos que eu achei. Veio junto com essa capinha que eu ia fazer um vídeo mostrando. E eu vou fazer depois como que fica no meu tablet. Ele fica lindo, gente. A única coisa que na hora que você coloca, ele... O imã, ele às vezes desliga o meu tablet. Mas aí eu vou mostrar e depois eu falo também quanto que eu paguei. Aí eu achei esse aqui que eu coloco... Geralmente quando eu dou, tipo, dinheiro com presente, aí eu dou dentro de um envelopinho. Então eu comprei. E olha o que eu achei. Porque eu tava estudando. Parasitologia. E esse aqui vai me ajudar muito. Eu vou fazer de novo isso aqui no caderno inteligente. Vou mostrar pra vocês. Ó. Lombriga, como que a gente vê no microscópio. Ó, pode ser assim também. Aí como que... Isso aqui é olho nu. Você vê, tipo, nas fezes isso aqui. Isso aqui você vê no microscópio. Ó, como que você, né, adquire... Um áscara de lombriga. Que é a lombriga. Muito interessante. Aí aqui, ó. Aí são vários, gente. Olha. Acho que eu fiz praticamente de todos que são mais conhecidos. Ah, esse aqui é legal. Ancilostomose. Que é o amarelão, gente. Ó. Muito legal. É a intamoéba estolítica. Como que a gente vê no microscópio. Aí é muito legal. Porque eu já esqueci tudo, né. Então eu vou passar pro meu caderno inteligente. E aí depois eu vou sempre lendo pra não esquecer. Aí você vê, gente. Eu já tava estudando, né. Só que aí você esquece porque você não lê mais. Aí também não usa no dia a dia e acaba esquecendo. Tomei banho. E mais um dia com esse mesmo look. Que é o look que eu gosto. Que é a saia shorts e a camiseta do momento. Que eu comprei porque eu amei. E agora eu vou no mercado. Meu pai quer fazer compra e eu queria ir no shopping. Vamos ver como que vai ser. Oi, Ani. Você tá se fazendo de fofa? Você tá fazendo essa carinha fofa? Ah, meu Deus. Para de se fazer, hein. Olha, gente. No mercado tá. A cada 10 reais em produto empine concorra uma motoca elétrica. Sorteio dia 12 do 10. Eu falei que se eu ganhar, eu vou trabalhar com essa motoca. Ah, é essa? Eu achei que era daquelas motos elétricas. De verdade, adulto. Ah, não. Eu não tava fazendo graça, mãe. Que triste. A mãe tava vendo esse shampoo. Tem gente que fala que esse shampoo caiu o cabelo, mãe. Mas eu usei, eu não achei ruim. Tudo na promo. Nada feito, gente. Meu pai veio aqui nesse mercado só por conta da coca retornada. Mas não tinha. É sempre assim. A gente vem aqui e não tem a coca toda vez. E ele quer vir aqui, eu não sei porquê. Isso foi uma reclamação? Reclamação. Porque eu não queria vir nesse mercado. Eu queria ir pro shopping. Olha que... Não tinha aparecido. De não ter, por algum tempo, já ter ido no shopping, né? É, então. Já que nem a TV1. Esse aqui é outro mercado. Eu vim aqui... Pra comprar... Acho que tá desse lado, hein? Não. Será que não era aqui? É um negocinho que você coloca pra limpar o canudo. Nossa, mãe. Olha esse aqui. É pra... Tem dedor, ó. Grande, né? Tem verdinho. Mas não é aqui não, mãe. Aqui, mãe. O que eu falei? Minha mãe machucou o dedinho. Eu falei que eu ia comprar um desse. 18 reais. Vê se é bom, mãe. Não. Bem baixo, né? É mesmo? Eu que sou baixinha, né? É, então. Essa é muito alta. Não tem essa? Achei meio baixo. Ah, mas tem tamanho aqui. Ah, é tamanho? Ah, é. É 34, é 36, é 78. É 36. Vamos lá que eu quero achar. Acho que então é aqui, mãe. Estou bastante negatinho. Nossa, é mesmo. 15. Que potinho diferente esse. Cadê o negócio do canudo, mãe? Que hoje eu quero e não estou achando. Ah, está aqui. Ah, é esse aqui que eu quero. Ele está 11 reais. Aí vem esse aqui para limpar o canudo e um canudo de metal. Esse aqui que eu quero. Você quer um também, mãe? Não. Canudo? Não? Não. Certeza? Absoluta? Certeza, certeza? Vou pegar um para mim. Ai, que quentinho. Ai, mãe. Deixa eu ver. Ai, que gracinha. Nossa, lindo. Mãe, tem de patinhas também. Olha, está 12 reais. Esse aqui é o quê? De shoyu. Olha os hachis. Ai, gente, eu ri tanto desse vídeo da motoca que eu até postei no TikTok e aí minha mãe chorou de tanto... Não, eu chorei de tanto rir, eu não sei, minha mãe. Nossa, eu até lágrima de tanto que eu ri. E agora a gente está vindo no terceiro mercado e último para ver se tem a Coca-Cola. Se não tiver também, acabou, né, mãe, nos mercados. Compraria. Compraria? O que você pegou aí, mãe? Uma linha. Ah, se a tiver, eu gosto. Se a tiver, eu nunca comi essa. Ah, é gostoso. A gente vai na parte da padaria agora. Cheguei em casa e eu vou mostrar o que eu comprei lá na Tyson. Ai, peraí, eu vou ter que levantar. Ai, melhorou. Não comprei muita coisa, não. Comprei essa paulilha porque o meu sapato que eu uso para trabalhar está me dando dor no pé. E ele já é anatômico, mas ele está me dando dor no pé. Aí minha mãe falou para mim comprar e colocar. Às vezes esse aqui melhora. Foi R$10,99. Não sei se entra também. Aí eu comprei, né, que vocês viram no vídeo, que foi esse canudo aqui. Mas o que eu estava mais querendo era esse aqui, ó. Para limpar o canudo porque eu tenho esse aqui e eu quero lavar o canudo dele por dentro. Ai, que difícil de abrir. Ai, esse aqui para limpar. Vai ser bom, né, mãe, para limpar. Olha, ele é muito bom. Aí dá para me limpar os outros também, né. Então, foi isso a compra que eu comprei, assim, para mostrar. E esse aqui tem que testar. Você vai entrar dentro do meu tênis. Eu mudei a posição das coisas para caber o caderno. Porque do jeito que estava, não ia caber o meu caderno aqui para escrever. Estava muito apertado. Então, eu quis deixar essa parte livre. Para pegar aqui, ó, o caderno. E conseguir anotar, ó. Agora cabe. Ó, eu deixei ali. E eu tirei o microfone. Que daí, quando for usar, está tudo conectado. Só tirei mesmo. Aí é só colocar. Senão fica muito apertado essa escrivaninha para estudar. Ou é para uma coisa, para outra. Não tem como colocar tudo junto. Aí eu deixei assim, ó. Bom dia, gente. São seis e quinze da manhã. Acabei de acordar. Eu acordei com fome. Ai, cada coisa, gente. Ai, minha mãe falou que tem pão. Então, eu vou lá fazer um pão e comer. Ai, ai. Coloquei moitadela e queijo. E vou esquentar na chapinha. Porque está duro esse pão. Então, eu vou colocar lá para ver se dá uma melhorada. Coloquei o pão. Agora eu vou fechar. Ixi, como eu não vou conseguir. Estou dando sensação. Nossa, que duro. Ligou, né? Agora é só esperar apagar. Não, acender tudo. Ontem, minha mãe comprou esse bolinho da Balduco de laranja. Vou abrir também para comer. Vem. Que bonitinho. Ele vem, ó. Papelzinho. Deixar aqui. Gente, não é para ir nada não. Ficou melhor do que eu imaginava. Nossa. Parece muito bom. E vou pegar lá três. Aí tem também fantaúva, coca e spray. Gente, e a água eu estou tomando. Mas é porque eu deixo aqui do lado da minha cama. Deixa eu colocar aqui. Porque tinha um pernilão querendo me picar agora de manhã. Aí eu tomo aqui na garrafinha. Aí por isso que eu não deixo no frigobar. Porque aí fica mais perto também, né? E agora vamos ver se está gostoso. Muito bom. Fazia muito tempo que eu não comia pão assim, né? Esquentado assim, sabe? Muito bom. E eu gosto desse adesa aqui, ó. De maçã. Que me ensinou a... Me ensinou assim, né? Que tinha. E aí eu experimentei e gostei. Foi meu primo. Que gostava muito. Hoje em dia eu não sei se ele gosta. Tem que perguntar para ele. Aí eu experimentei na casa dele. E eu amei. Aí até hoje eu tomo assim. Quando eu compro adesa de maçã. E aí eu vou pegar o adesa de maçã. E aí eu vou pegar o adesa de maçã. Comi o pão. Nossa, está uma delícia. Aí eu acabo com o meu bolinho. Eu gosto assim, salgado e doce. Mas eu já descobri que muita gente gosta. Comer salgado, doce, salgado, doce. Deixa eu ver se é bom. Tem gostinho de laranja. E tem aquele decorzinho que eles colocam em tudo, né? Tudo que é da Balduco tem esse saborzinho deles, né? Muito bom. Tá, gente. Já são nove horas da manhã. Desde aquela hora eu estava assistindo uma série. Aí eu não sei dizer qual que é a série, gente. É um nome diferente, mas é coreano. Muito legal. E aí falta só dois episódios. Eu queria até ter terminado. Mas se eu terminar, o que acontece? Eu não estudo. E hoje eu coloquei que eu vou gravar para vocês hoje o meu estudo. E preciso estudar, né? Então parei de assistir minha série. E eu vou arrumar a cama primeiro, porque vou trocar o lençol. Eu vou gravar para vocês hoje o meu estudo. Troquei o lençol. Já peguei minha aguinha. E agora estou reiniciando o computador, né? Porque se não reiniciar o computador, não pega a internet. Aí eu vou sentar aqui para estudar um pouco e gravar um vídeo de estudos. Aí eu vou gravar um vídeo estudando, né? Só a parte de estudos e mostrando o meu caderno inteligente. Ai, eu estou ansiosa para estrear ele. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vlog. Se gostaram do vídeo, já deixa o like. Não se esqueça de se inscrever no canal. Tem vídeo toda quarta e domingo. E me siga lá no Insta. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Até a próxima e tchau!